Música De acordo com dados divulgados pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência 21% da população catarinense possui algum tipo de dificuldade ou mobilidade reduzida Tramita na Assembleia Legislativa, projeto de lei de autoria do deputado Ismael dos Santos que obriga locadoras de veículos a disponibilizarem carros adaptados para condutores nestas condições Nós começamos a pensar que com tantas locadoras nós não temos efetivamente esse serviço disponível aos deficientes físicos Então nós projetamos que locadoras que tenham acima de 20 veículos tenham obrigatoriamente um veículo disponível para que o motorista que tenha deficiência física possa utilizá-lo De acordo com o projeto, o descumprimento da norma será considerado conduta abusiva ao direito do consumidor Ficando o infrator sujeito à multa vigente do Código de Defesa do Consumidor Se aprovado, as empresas terão 180 dias para se adaptarem a partir da publicação da lei Música 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 Música